Vamos lá, vamos lá. Puxa lá, vamos ver. Bastante. Valeu, Bentão! Obrigado! Vamos ver quem vai lembrar essa daqui. Vai cantar, hein, gente? Solta a voz! Na música de Fim. Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Mas a verdade É que eu sou louco Por você E tenho medo de pensar Em te perder Eu não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder Um dia Eu me afasto Eu me afasto Em viver perto de você Mas depois eu quero Solta a voz! Faço o tempo Falo coisas Que eu não sei Mas depois...